Olá, hoje vamos falar sobre a aveia. A aveia é um cereal fantástico, riquíssimo em fibras e principalmente uma fibra chamada beta-glucana. Estudos recentes mostram a importância da beta-glucana no fator da saciedade, porque esse tipo de fibra estimula o organismo a produzir hormônios que nos deixam mais tempo saciados. Além disso, a aveia é rica em fibra solúvel, ou seja, esse tipo de fibra controla a absorção de açúcares e gorduras no organismo, sendo também indicado nos casos de diabetes e hipercolesterolemia. Preparações com aveia são muito gostosas, você pode utilizar em vitaminas, em mingaus, você pode utilizar inclusive em sopas. Use a sua criatividade e coloque muita aveia na sua alimentação. A dica é, coloque na sua alimentação diária duas colheres e meia de sopa de farelo de aveia ou de aveia em flocos grossos.